Formiga, o seu oito é eterno e você é eterna. Érica, esposa ao lado da Dona Celeste. Num corredor de honra. Vai Formiga, que espetáculo Formiga! Gente que agradece Formiga! E agora o encontro. Ela também traz todo o seu cumprimento à comissão, à delegação indiana. O Brasil vence o jogo 6x1 e se despede de uma das atletas mais icônicas do nosso país. Marta presente, ela chegou de última hora. Se não para o jogo, para o abraço. Deixa eu tentar ouvir a rainha. Érica, ela chegou de primeira. Marta se emociona, Formiga também. E teve esse privilégio de ver o último jogo da nossa grande formiga aqui nesse estádio maravilhoso. Então, por favor, aceitamos. Duas bandeiras do esporte brasileiro. Do esporte mais popular do mundo, o futebol. Da modalidade mais difundida. É sobre tudo isso, Formiga. Da Rainha Marta para Formiga. Atenção, Formiga vai falar. Para tudo. Dizer adeus não é fácil, né? Eu me acostumo com essas coisas. Mas eu agradeço a todos pelo carinho. Obrigada a todos que empenharam bastante para que isso hoje acontecesse. Eu acho que quem ganha com tudo isso é o futebol feminino. Com vocês aqui, vestigiando novamente a nossa seleção. E que continue dessa forma. Mesmo não estando mais dentro das quatro linhas. Com certeza, Bibi. Viu, Marta? O que deve ser a sua rapidez? Com certeza, eu vou continuar contribuindo. Porque eu sei que muitas dessas garotas aqui têm um sonho. Assim como você teve, você conquistou. Então, é nosso dever continuar dando essa oportunidade. Porque todas elas possam ter o direito e o privilégio de jogar na melhor estrutura do que a gente teve. Obrigada pelas suas palavras. Continue comandando essas garotadas aí. Tem potencial para as rechegas, assim como você. Obrigada, Nossa Rainha. Obrigada, minha mãe. Por a senhora ter enfrentado o medo de entrar em um avião. Sou grata à senhora por tudo. A senhora me deu a chance, a oportunidade de estar aqui hoje. Assim como a Dilma Mendes também, que não está presente. Mas quero deixar aqui também minha agradecidão a ti. Meu amor, obrigado por estar comigo em todos os momentos também. Aqueles que passaram na minha vida, tanto atletas como comissão. Todos deixaram realmente um aprendizado na minha vida. Então, gratidão. Obrigada, Brasil. Obrigada, Manaus. Vocês dão show realmente do bom. Obrigada a todos. E boa sorte, meninas. Torneio. Não esqueçam. Comprometimento com o trabalho sempre. O poder agora está na mão de vocês. Obrigada. Obrigada, comissão. Obrigada. Take care. Take care. Fabio. Obrigada, minha senhora. Você sabe o quanto você me ajudou nessa caminhada. Quantas vezes eu precisei da sua mão mesmo longe. Todos vocês sempre prontos para me ajudar a fazer aqueles treinos físicos corretos. Obrigada. Todos vocês são os profissionais. Obrigada, Manaus. Obrigada, gente. Um abraço. É muita grandeza, né? É muita humildade. É muita dignidade. Obrigado, Dona Celeste. Deu tudo certo. Valeu o apoio. Ela merece. Ela merece. Ela merece. Ela merece. É muito mais do que sobre futebol. Justamente no último dia da Formiga com a camisa da seleção. É muito mais do que sobre futebol.